Eu vivo pra te adorar, eu vivo só pra te adorar Pra te adorar, eu vivo pra te adorar Eu vivo só pra te adorar E pra te adorar, eu vivo só pra te adorar Pra te adorar, eu vivo só pra te adorar Eu vivo só pra te adorar Tão lindo eu em cada momento Que me visita, que me visita E faz de mim o teu altar Quero contigo mais profundo Senhor, minha mão Senhor, a minha mão Eu sei que nunca vai soltar Tão lindo eu em cada momento Que me visita e faz de mim o seu altar Que me visita e faz de mim o seu altar Que me visita e faz de mim o seu altar Te adorar Te adorar Te adorar Sua história nesses últimos anos Levante as suas mãos e declare pra você mesmo Dizendo assim bem Me enchei Me enchei Me enchei Me enchei Mesma Transformou minha tristeza E mudou minha vida inteira Eu me cheio com roupas novas Pois aceitem minha cabeça E eu moro na mesa O meu pai não me rejeita Deixei-me me enganar Me torneia E eu moro em seus problemas Transformou minha tristeza E mudou minha vida inteira Me desistiu com roupas novas Pois aceitem minha cabeça E eu moro na minha cabeça O meu pai não me rejeita E entra queim a Bitcoin Eu moro na minha cabeça Ou ai人ieta E eu moro na minha cabeça Eu sabia a verdade o que eu queria a Deus É só saber o que não se conseguiu E a voz que saiu em frente da casa E o meu amor só me morreu até que Deus subiu E o dia que eu tô levando mais de mim É só saber o que não se conseguiu E a voz que saiu em frente da casa E o meu amor só me morreu até que Deus subiu E o dia que eu tô levando mais de mim É só saber o que não se conseguiu E o dia que eu tô levando mais de mim E o dia que eu tô levando mais de mim É só saber o que não se conseguiu É só saber o que não se conseguiu Vamos lá, vamos lá, vamos lá.